Vila Real Vila Real Vila Real Vila Real Vila Real Vila Real Real Muito bonito Aqui também há alguns apoiantes do Globo, naturalmente Aqui o helicóptero acompanha também a corrida Aqui as duas partidas de equipas de apoio Gu modifications Veja alguma coisa Aqui te deu qualquer coisa Agora é que começam a chegar A Mila Praia Támara ö jar Tchau, tchau.